Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é o Gudu Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez aqui eu vou fazer um comparativo entre o Bloodstone e o Tibia Onde eu simplesmente explico pra vocês que Bloodstone Online não é o Tibia, galera Ambos são jogos 2D isométricos Mas se você não é inscrito no canal, eu peço que você já se inscreva-se E deixo aquele like, porque os últimos vídeos tiveram 50 visualizações em média E só 3 likes, 10 likes, tá? Então vamos lá, eu não tô aqui pra defender ou não as questões do Bloodstone Online Mas estou aqui pra comparar ambos os jogos, porque o pessoal fala Ah, mas isso daí é Tibia, etc. Não A primeira questão que começa aqui é a própria tela de entrada O Tibia tem muito mais servidores e o Bloodstone Online não tem tantos servidores assim Tá? Sendo focada principalmente na região do Brasil E explicando de fato aonde está aí o servidor Segunda questão é a aparência das sprites do Tibia Se você compara com as sprites do próprio Bloodstone Online Isso eu falo porque a definição que você tem aqui da textura É muito mais suave no BSO do que no próprio Tibia Você vê aqui muito pouco na questão da textura Ela utiliza-se menos de tons mais escuros, de contraste e nitidez Do que o próprio Tibia Online, tá? Então assim, você pode notar que o Tibia tem uma visão muito mais escura Uma nitidez e um contraste voltado mais aos tons obscuros, tons pretos assim Porque realmente era pra ser voltado ao RPG A ter aquele contraste assim, mais darkness, né? E você entende que o sistema do Bloodstone não é assim Ele é voltado a mais a pixel art Só que com sombreamento, tá? Então assim, você tem um sombreamento, luzes, uma animação de sprites Melhorada com relação aqui, por exemplo, aos móveis Tirando essa madeira que lembra muito mais a madeira do Tibia E aqui esses matinhos aqui, eu também lembro bastante o Tibia Mas se vocês forem perceber na questão Vamos ali fora ali, na questão das árvores, por exemplo Que é o grande ponto focal do próprio Bloodstone Online Além das fogas Vocês percebem que muita da vegetação do próprio Bloodstone Online Era uma vegetação mais clara Ela não é uma vegetação tão escura Quanto a utilização no Tibia Vocês podem perceber que aqui tem duas árvores Mas se fosse no Tibia Deixa eu ver se eu acho aqui agora Uma parte que tenha essa árvore aqui Um sistema Cadê, 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 cadê Estou utilizando um vídeo aqui Aqui, vocês percebem que a brush aqui A árvore aqui em cima no Tibia Ela tem, deixa eu multar aqui Ela tem essas partes muito mais escuras aqui Voltando Bombas Aí fica difícil de fazer o vídeo, né Cadê Vamos ver a outra parte aqui que tem árvore Então, esse contraste com a nitidez do próprio jogo Deixa ser um jogo muito mais escuro Eu estou mostrando esse vídeo aqui, ó Até a própria madeira aqui, ó A textura do Tibia, ela é muito escura Outra situação que ocorre no Tibia também É que a janela do Tibia é tudo dentro da mesma tela Ou seja, aqui você consegue fazer e arrastar Claro, faz tempo que eu não jogo Tibia Mas outra diferença do Bloodstone é isso daqui, ó Você consegue ter várias janelas aqui, ó E minimizar o jogo E deixar as suas janelas aqui, claro Aqui agora vai ficar preso Mas eu aumento Deixo essa janela de itens aqui Que é a minha mochila Aqui na lateral E regulo Né, aqui com o zoom, ó Eu regulo a janela pra ter essa dinâmica aqui No Bloodstone Online Só que daí eu consigo utilizar esses itens aqui de dentro Consigo Mas eu não posso mexer Na janela principal Aqui no menuzinho principal Né, se não dá problema Isso no Tibia, pelo menos até quando eu jogava Não era possível Você clicar aqui em Hunt Analysis Clicar e arrastar pra cá Não era possível Não sei se é Outra diferença gritante também Que a gente tem no Bloodstone Online É que você não consegue Colocar uma bolsa dentro da outra bolsa Isso se ela tiver cheia de itens Eu não consigo pegar BP, de BP, de BP, de BP, de BP, de BP, de BP Tá Outra diferença também São as classes, tá Ah, mas lá tem um Druida Aqui não tem Druida Tem um Xamã São outras classes com as nomes Que nem lá tem o Knight Que é Cavaleiro Aqui também tem um Cavaleiro Que pode usar Martelo Machado É... Amassa É... Espada E Porrete Lá também pode utilizar essas armas Beleza Ponto de equivalência pros dois Tá É... O Arqueiro lá Ele usa Shuriken Usa Crossbow Usa Arco É... De uma única distância Não sei se eles atualizaram as armas Então eu posso estar falando alguma besteira aqui Me corrija nos comentários Tá Aonde Aqui você só pode usar Três tipos de armas Como Arqueiro Então você tem essa limitação Arco longo Arco curto Ou Ar besta Que é a tal da Crossbow Né Que muda apenas algum status Algo que não existe lá Pelo menos até então Né Por exemplo Né Esses... Esses atributos na arma Lá Até o tempo que eu jogava no Tibia Você só tinha assim Ataque Do... Da arma Sei lá 50 E só Entendeu Eu acredito que não mudaram Não tem chance de crítico Não tem se ele te dá mana Se te dá vida Né A distância que o item ataca Não tem Lá sempre foi tudo muito Tipo 5 É... Isso pro Paladino Né Que lá é Paladino Que aqui é o Arqueiro Né O Paladino ele usa escudo O Arqueiro não O Arqueiro só usa É... Arco e flecha Aqui no Bloodstone A gente não consegue Equipar um escudo Aqui porque o item Também é outra diferença E todos os itens Aqui são limitados As suas próprias classes Ou seja Isso é um negócio Que eu A princípio Achei um pouco Ruim Aqui do Bloodstone Porque cara Eu gostaria de equipar Qualquer item Mas o item Tem restrição E o item De novo Tem status Né Tem a defesa mágica Tem a defesa física Tem a evasão Evasão não serve pra nada Mas ele dá Regeneração de mana É... Alguns itens aqui Dão É... Mais vida Mais mana No sub status Né Além também É... De eu possuir aqui Uma... Como Arqueiro Eu tenho como se fosse A Quilver Que seria O local onde Uma Aljaziva Né Ou Maljava Que é onde você Coloca As flechas Pro Arqueiro carregar Ou seja No Tibia Se não me falha a memória Ocupa slots Tá Então assim Você tem todas as suas flechas Numa BP E daí você precisa ter Uma BP de flechas Entende E aqui não existe isso Outra coisa O dinheiro no Tibia Pelo menos eu não sei Se já mudaram isso Mas acho que não Você tem aqui Você tem que equipar Aqui no item secundário Como vocês estão vendo aí As flechas Esse cara aqui é um Arqueiro E ele não E ele tem que ficar com BP Aqui embaixo Vocês conseguem ver Eu acredito que não vão conseguir Não vão conseguir ver Eu vou diminuir essa tela Que aqui ele tem Uma... Uma BP Aqui ó Só de flechas Entende? Que é... Acho que é Explosion Então assim Lá no Tibia Tem peso Que é o cap Aqui do lado Aqui ó Tá Você tem Que colocar E equipar Suas flechas E aqui no Bloodstone Online Você não tem isso Entende? Também tem a questão De mana De HP E mana Né? Sendo Arqueiro Mas desproporcional Aqui o rapaz É level 128 E tá com 1385 De vida E eu já tô com 1253 Sendo level 58 Né? Aqui são meus status Lá as telas Também são diferentes Né? Isso a gente já colocou Um ponto de diferenciação De Bloodstone Não certível São jogos Como eu falei A única coisa é que Os dois são Em 2D isométrico Que é Essa inclinação De 45 graus Assim Esse tortinho Né? Essa inclinação Pra cá Assim Sabe? Então Essa é a única Semelhança Ah! Mas o sistema De habilidades Que tem aqui Ó Interfere em alguma coisa Eu ter aqui Arco e flecha Né? Que deveria ser Só ataque a distância Né? Aqui a gente tem Pro pessoal Que é bárbaro E cavaleiro Uma mão Duas mãos Isso daqui interfere No que? Seria no dano básico Né? A habilidade aqui De arco e flecha Interferia no meu Dano básico Somaria Mais 63 de dano A 80 de dano No meu ataque básico Que não é necessariamente O ataque Que eu causo Aqui da minha arma Por exemplo Eu tenho aqui É... De ataque físico 749 Mas eu causo 749 de dano Nos meus monstros Não Eu causo Esse daqui Você esquece Você pega 74 Pelo menos É minha percepção Eu pego esse 74 Somo com o 63 Tá? Que depende De cada monstro Né? É que nem que Se eu for irritar O cachorro Com dano normal Ó Bom Deu 70 Porque ele só tem 70 DHP Mas tem monstros Que eu causo Com dano normal 186 200 Então É sempre muito baixo Eu não causo Esse 749 De dano Com o meu hit básico É outra diferença Que tem É... Com relação As skills Aqui no No bloodstone Elas não interferem Tanto Tá? É... Itens aqui Como a flecha Que adiciona Mais 20% De dano Ao meu ataque A flecha nível 3 Né? Eu tenho vários níveis De flechas É... A barra de skills Aqui é na lateral Você não possui Hotcase Tá? Você já possui Habilidades Pré-definidas Aonde você não Precisa Digitar Por exemplo Aqui O Tevo Você não precisa Digitar O nome E colocar o texto No atalho Porque essa É uma programação Muito antiga Que o Tibia Não conseguiu tirar Porque você tinha Que pronunciar A palavra Nisso Você se embananava Mas hoje Você pode colocar Ali Numa gama De atalhos Do F1 Até o F12 Essa questão E não interfere Em absolutamente Nada Então Que isso Fica Isso fique Muito bem claro Com relação Essa questão Dentro Do Tibia Que você tem Uma diferença De utilização Todas essas magias Já vem aqui Para você colocar pontos Você ganha pontos De habilidade E um ponto De habilidade Por level Pois aqui no Tibia Você só precisa Gastar dinheiro E comprar Aquela habilidade Você vai lá E fala Com o NPC Você diz Hi Para o NPC E aqui não Aqui você clica No NPC Entendeu É muito mais dinâmico Você clica no NPC E fala Porque o que aconteceria Eu vinha aqui E digitava Hi O NPC não fala nada No Tibia Se eu digito Hi E tem outras pessoas Aqui As pessoas Tem que interagir Com o NPC Era Hi Cell E é sempre tudo em inglês Hi Cell Aí aqui você colocava List Para dizer o que Que esse NPC Estava vendendo Ou comprando Aí você vinha Com os teus itens E vendia todos ali E ele te dá o dinheiro É outra diferença Aqui também no jogo Que o dinheiro Ele fica aqui Você não consegue Dropar dinheiro no chão Mas você consegue Transferir a qualquer momento Dinheiro para outros jogadores Mas ele fica aqui preso No seu inventário Certo? Ou seja Eu nunca vou ter Moedas Aqui Eu sempre tenho Uma gama de itens Dropáveis Que chamam-se Produtos de criatura Tá? Como vocês podem ver Aqui a pele Avermelhada de troll É um produto de criatura Também não me diz Quanto vale no NPC Isso talvez Eles estejam fazendo Uma melhoria para o futuro Né? Então isso não tem no Tibia Não mostra se é um produto De criatura ou não Se é uma ferramenta Se é um item Né? E não informa Qual NPC vende Você simplesmente Vai lá e se vira E você vai simplesmente Dropar ou vender Aquele item Que você vai ficar Farmando Que nem eu Caçava Hot Warming E fazia BP De BP de Mace Né? Ficava arrastando A Backpack Chegava lá Muita gente roubava Né? Por causa Tem esse sistema De peso E tudo mais Já essa questão Aqui não tem Você encheu Outra mochilinha Aqui de lixo Né? Já era Outra coisa Que dá para fazer No Tibia E não dá para fazer Aqui no Bloodstone Online Você clicar um item E arrastar para cima Ele não muda o slot Deveria alterar o slot? Deveria Então você tem que arrastar para o slot vazio Alterar manualmente Aí você consegue organizar A tua BP Geralmente isso é para quem tem muito toque Que nenhum Né? Que é transtorno obsessivo compulsivo Por organização Certo? Então aqui também Você não consegue ver Se tem missão Nos NPCs Porque não aparece em cima Um ícone Uma exclamação amarela Ou Né? Não aparece Simplesmente aparece Esse quadradinho Né? Que é o balãozinho De fala ali Um pop-up Já tem alguns atalhos Aqui que você quer selecionar Tudo o que esse NPC compra Então isso é uma vantagem Se comparado Com o Tibia Mostra aqui As minhas economias E tem As economias diárias Aqui que só funcionam Em um NPC Mas eles se gastaram Em programação Para mostrar para todos Os NPCs Se eles vão usar Futuramente Para esse NPC aqui Vender comida Por troféu Ou não Eu não sei Ou comprar Né? No caso aqui Comida por ouro Que tem um valor aqui Ou por troféu Que nem esse outro NPC aqui Que é o Tuffman Dur Que só tem Nas cidades principais Você consegue comprar Por troféuzinhos De missão diária Então você consegue Comprar vários Desses itens aqui Fazendo missão diária Né? Em vez de ir para outras cidades Por exemplo Eu preciso aqui de Elixir de Mana Grande Custa 80 Então eu venho aqui Compro 100 Vai me custar 800 troféu Ou 800 xícaras Eu não sei o que é isso E a missão diária Você pega aqui na lateral São pontos de evento O nome disso Aí você escolhe o que você vai querer Matar aqui Por exemplo Né? Ou como que você vai conseguir Completar Essa Essa missão Tá? E fazendo Essa missão Você vai ganhar Esses pontos Mas perceba que São sempre poucos pontos Então você tem que juntar Dias e dias E dias e dias Né? Pra poder fazer É... E comprar algum item Se você quiser um item Muito agravante Por exemplo aqui Itens que valem bastante Isso daqui eu não sei se tem Então por exemplo Pedra de polimento São 900 troféuzinhos São 900 pontos De evento Né? Cara Pra chegar em 900 pontos De evento Cada missão Sempre dá em média 280 pontos De evento Tá? Essa é a média Desde o level 1 Até O level lá vai bolinha Então o que que acontece 900 Eu preciso gastar 4 dias Pra poder gastar Um item Então essa é outra Diferença que temos ali Na questão Do tibia É... Algo que também tem Aqui embaixo Vocês conseguem ver aqui O ping E o FPS Vamos diminuir aqui um pouco Ó Eu tô com 10 de ping E de FPS Eu tô com 345 Mas se eu me locomover Dependendo do lugar O que que acontece aqui? Tá? Dependendo do lugar Que eu estou É... O jogo Ele me proporciona Né? Aqui a fundo Eu vou ter que fazer Essa missão da fundo Mas agora eu não vou Me importar com isso Porque eu tô gravando o vídeo É... O jogo me proporciona Saber se eu tô com lag No servidor ou não Lembrando que o servidor aqui Ele é terceirizado Pela Max Host Então esse é um negócio Meio que chato Ou complicado Né? Ó Essa textura aqui Dessa madeirinha aqui Ó Ela é muito escura O que remeteria A ser do tibia Entende? Né? Questão de textura Que também tem uma textura Diferenciada Se comparado aí Ao tibia Mas eu já falei disso Eu tava falando ali Do servidor Então você consegue ver O ping e o FPS Dentro do próprio jogo Mas só consegue ver Lá no canto Você não consegue mudar Aqui por exemplo Pra ser aqui Você não consegue clicar E arrastar o ping Porque ele é dentro Eu gostaria que ele ficasse aqui Por exemplo Entendeu? Não precisa ficar lá embaixo Que ele fique aqui Dentro da tela Mas Não é possível fazer isso Dentro da própria tela do jogo A gente também tem A nossa loja de cache Né? Que mostra aqui o VIP Os consumíveis As skins Você pode ver Como prévia Como que você vai ficar Antes de comprar qualquer skin Mesmo sendo de outra classe Você consegue identificar Caso você Queira alterar Ah, mas a skin muda Alguma coisa Na habilidade do jogo Não, cara É só mesmo Essa questão Do jogo Aqui Tem a animação de ataque Coisa que não tem No tibia também Talvez pra economizar Programação Então você não vê O boneco O personagem Atacando Você só vê a fumacinha E o shield saindo Não sei se isso daqui Tá até hoje Mas acredito que sim Com base Em alguns vídeos Que eu vi Coisa que não tem Dentro do Bloodstone Online É o sistemático De runas E Isso eu achei Meio estranho Assim Você tem BP de BP de runa E daí É um negócio Que digamos Substituiria As habilidades Aqui Do Bloodstone Você tem As skills As habilidades Seria a mesma coisa Que runa Só que você Não tem Aqui você tem exaustão Você não consegue Ficar usando uma runa Frenético No seu inimigo E todo mundo Usar runa E tal Porque cada um Tem que usar Sua própria magia Pra matar E destruir O inimigo Mas a base É a mesma Pra atacar O PVP É o mesmo Você dá target Tem magia em área Tem magia em si mesmo Tem magia Que só vai direto No alvo Outra coisa Também Que eu queria falar Aqui voltando um pouco O assunto Vocês viram Que eu tenho Um cadeadinho Aqui no meu inventário Que eu só consegui Liberar esses dois espaços Pois é O espaço 4 E o espaço 5 Infelizmente Eu só consigo liberar Comprando Pagando cash O tal do famoso Pay to win E quanto me custa 4.950 De cristal Bom Existe o VIP Do Bloodstone Aqui Deixa eu ver Se eu acho Agora E dá pra você Comprar Esses cristais Diretamente No site Original Do Bloodstone Online Você compra Cristal Então existe sim Uma loja Aqui dentro Do game Vamos voltar Aqui pra parte Da loja Né Aqui ó Você compra Cristal A partir De 10 reais Então assim Quanto custa Pra liberar Aquele espaço Lá Né Os dois espaços Cara Custa 100 reais Praticamente Entendeu Você vai pagar 100 reais Né Pra liberar Um espaço E daí O que sobrar De cristal Você compra Outro pacote Aqui Porque são 4.950 Né Com esses cristais Aqui Ou seja Você vai precisar De 9.000 Cristais Tá Então você vai Comprar 150 reais Pra liberar Dois slots Vale a pena Não vale a pena Né Você fazer isso Daí O pessoal fala Que não vale a pena Que vale mais a pena Você pegar VIP De 30 dias Farmar No mapa VIP Que seria igual Ao premium Account Que lá Dizem que Tem lugares Que você consegue Fazer 100k De ouro Por hora Né E você gastando 3 horas Por dia Ali Cara São 300k Por dia Em 10 dias Você tem 3kk Né São 3 bilhões Ali Né Ou 3 milhões Né De ouro E você já consegue Renovar teu VIP Comprando cristal Porque é possível Comprar cristal No sistema de mercado Que também Existe um sistema De mercado Aqui no Bloodstone Online Que pra pessoa VIP Ah Vocês perceberam A minha animação De ataque Ali Quando eu estou Em movimento Com o meu personagem A animação Simplesmente Só sai a flechinha Mas agora Se eu paro Ele tem uma animação Ele tem uma animação Do arqueiro Puxando o arco E flecha Tá vendo Ele vai criar Essa animação Então existe Essa questão Aqui dentro Do Bloodstone Online Tá Existe a telinha Aqui De pilhagem Onde eu consigo Prever E ver Quais são os itens Antes de abrir O corpo Esse sistema De monstros É o mesmo Do tibia Onde você clica E abre Só que ele abre Numa janelinha Que você Pode mexer Movimentar E colocar Onde você quiser E existe também Um atalho Que se você Passa dentro Do corpo Do monstro E aperta O atalho Vou apertar Que o meu Tá no atalho Do F O item Já é saqueado E apareceu Aqui o rabo E o dente Do rato Então assim Isso funciona Também Se caso Tiver algum Item Dentro Do Do bicho Aqui E eu clico Pra abrir E clico em F Ele também Vai fazer Esse saque Automático E vai saquear Tudo Só que não Funciona Você passar Em cima Do item Você não Tem o auto Coletar Que em algum Outros jogos Existem Vocês podem Ver que é Mais suave Que o tibia A questão Gráfica Tem algumas Animações Que são melhores O rato Ainda assim É o rat Se eu abro Aqui e aperto F O item Foi parar Na minha mochila Entendeu Aí eu clico E arrasto Outro sistema De dividir o item Com o shift É a mesma coisa Isso não Não muda De maneira Nenhuma Alguns atalhos Também Você consegue Colocar Na tua Barra de atalhos Aqui Que nem vocês Podem ver F1 F2 F4 O número 1 O 9 Para usar Par O 0 Não estou Usando mais nada Armadilha Aqui está No meu Menos O tiro Grudento Está no meu Mais Aqui Ele fica O tiro Grudento É em área Batalha E se eu Aperto Barra De espaço Ele ataca O primeiro Personagem Da minha Lista De batalha Então Eu programei Isso Nos atalhos Ali O sistema De atalhos Aqui É bem dinâmico Do próprio O jogo Mas ele bloqueia A tua tela De ação Se você Estiver em opções Ou se você Estiver no mapa E alguma criatura Te atacar Você não consegue Retribuir o comando Porque você está Olhando o mapa Então Você também não consegue Clicar no mapa Maior Aqui Você tem que Clicar pelo Minimapa Aí teu bonequinho Vai lá andando Então tem essa Questão que é Igualzinha A parte do tibia Se eu não me engano Acho que o tibia Não tem esse mapa Sizing Aqui Eu não lembro Agora Não vou lembrar Se ele existe O mapa Você clica aqui O mapa maior Não lembro Mas eu sei que tem Os pontos Para colocar a marca Mas acho que isso Também tem no tibia Essa segunda Comparação Ali Você não vê Uma barra de buffs Pelo menos Eu não encontrei Aqui no vídeo Se esse rapaz Mostra os buffs Hoje em dia Se no tibia Existe Alguma barra De buffs Ali do tibia Eu sei que Algum momento Virou Essa tela Do tibia De ter Mana do lado Direito E vida Do lado esquerdo E aqui O pessoal Tacando SD Aqui loucamente E o cara Falando Exura Grand Sam Tipo Freneticamente Provavelmente Para se Regenerar Mas os caras Vai lá E acaba Matando O maluco Ali Sem dó Nem piedade Então assim Dá para perceber Que a tela Do tibia Foi melhorada Foi colocado Atalhos Aqui Para as pessoas Configurarem Naqueles mouse Em macro Aqui Tudo mais Então Você diminui a tela E coloca Para cima e para baixo As telinhas Só que O gold pack Você ainda gasta Slots da sua mochila Para guardar o gold Você ainda tem Algumas necessidades De upar a skill Porque elas fazem Diferença Você consegue ver A tua velocidade De movimento Você tem a questão De estamina Para treino Isso tem também Aqui no Para matar bicho Tem a questão De tempo de comida Né Isso também Foi colocado Na questão Do tibia Só que aqui Não tem O full ataque Ataque balanceado E ataque defensivo Não existe Esse quadradinho Aqui no Bloodstone online O que você tem aqui É somente Se você Vai atacar alguém Se você Está atacando Players Com caveirinha branca Né Isso existe Aqui no Bloodstone online Do lado esquerdo Da tela Pelo menos Por enquanto Ou até eu fazer Esse vídeo Você não tem Então Ah Vou atacar Full ataque Vou atacar Defendendo E atacando Eu vou ficar só No status defensivo Né Que seria Digamos assim Você Ah Tem 300 de ataque Eu vou atacar Com os 300 de poder E me desvencilio Né Do algoritmo De defesa Do tibia Não existe Ou aqui É só Você ativa O pk Para matar Outros jogadores Você Você se defende Do pk Ou seja Você não consegue Atacar Outras pessoas Se elas Não tiverem Com o red school Se você não Tiver ali Todo Agressivo E Ou você Deixa neutro Que você não Consegue Atacar Quem está Te atacando Com White school Red school O black school Que seria Aqui o sistema De pk É o mesmo Do tibia Isso não Mudou Né Isso acaba Ficando dessa Mesma maneira Para arrastar os itens É a mesma coisa Você arrasta e joga os itens Aonde você quiser Tem um certo limite Também Tá vendo A cadeirinha Que eu não consigo Arrastar ela Tão longe Né Quanto Desejaríamos Né Alguns itens Dentro da mochila Esse item Eu consigo jogar Aqui Consigo jogar O mais longe Possível Ó Quando é item Eu consigo jogar Mas quando é Objeto Eu não consigo É Do mesmo jeito Que no tibia Existe Pá Existe Picareta Existe Marreta E existe Machete Aqui no jogo Também existe A mesma coisa A picareta Eu acho Que é uma coisa Que não existe No tibia Para fazer A coleta De minérios Pois é Aqui a gente Tem Alguns minérios Como zinco Cobre Carvão Ferro Dentre outros Niobrio Platina Prata Que você Precisa utilizar Uma carga Da picareta Para estar fazendo Essa coleta E depois A picareta Quebra É como se fosse Um sistema De coleta Mesmo Ou Gatoring Do próprio Terra Online Também Existe um sistema De rapel Que é uma ferramenta Para você subir Algumas montanhas Que não tem escada O que eu achei Meio desnecessário Deveria ter escada Facilita Você só está gastando Mais em programação Colocando Ah mas Qual que seria O motivo De ter uma escada Numa montanha Cara Essas escadas Essas escadas Que tem no esgoto Seria a sprite Ideal Porque existem Montanhas Que possuem Escada No mundo real É um jogo Que tem Um Muita contradição Com a imersão O Bloodstone Online Ele não é imersivo O RPG Do jogo E a exploração Assim é fraca Mas esse tipo De sprite Aqui de escada Deveria ter Nas montanhas São ganchos Para você evitar De programar Um item Chamado Rapel Então você Economizaria mais Em programação Em linhas de programação Para fazer sentido No game Sabe Para ser mais prático Porque assim Ah mas seria legal Um item Então cara O RPG do jogo Do Bloodstone Online É fraco É morno E é morto As pessoas só se preocupam Em pegar level E em matar Entendeu Em farmar E pronto O importante É que é level Porque a hora que As pessoas Vem de Power Abuse Contra você Você não consegue Se defender Acabou Ou se divertir Com os amigos Então tem muita Diferença Dentre outras Que eu acabei Esquecendo de falar Se comparado Com o Tibia Então assim Ficou meia hora De vídeo aí Só explicando Que o Bloodstone Tem algumas Algumas coisas Parecidas E semelhantes Que o Tibia Que nem Aqui ainda não tem pesca No Tibia tem pesca Entendeu No Black Desert Existe um sistema De pesca Aqui no Bloodstone Não tem E sabe lá Deus Quando vai ter O sistema de guilda Ainda no Bloodstone Está sendo melhor Desenvolvido Mas aqui ainda Não tem Mas vai ter No Tibia já tem O sistema de PVP Do Tibia É igual Você clica Na target E fica atacando O inimigo Eternamente Só que quando você Coloca para perseguir Aqui O personagem Que você está atacando Você andou para o lado Você não volta A perseguir o personagem Você fica parado Então não funciona A perseguição de personagem Igual no Tibia Onde você colocou Perseguir Se você anda Para um lado O personagem Fica voltando Para bater na criatura Ou no inimigo Por exemplo Esse perseguir Funcionava muito bem Quando você Era knight Que é cavaleiro No Tibia Então Você clica Para perseguir A criatura Está fugindo E você vai atrás Dela E azar Entendeu Você vai batendo Nela Porque as vezes Ela desvia E tudo mais Aqui Se você tem O perseguir Ativado E você mexe Aqui O boneco Fica parado E o bicho Fica lá longe Ele não consegue Ir em cima Do personagem Então isso É uma falha Bem Gritante Assim Tá É A tela Do geral Que seriam as informações Como o nome Subvocação Aqui ainda não funciona Tem a tela A parte de XP Isso é bem Igual Ou semelhante Ao Tibia Onde você vê A quantidade de XP Que você já tem Quanto de experiência Você precisa passar Para o próximo level Tem uma coisa Que não tem no Tibia Que seria O teu auto retrato Aqui em cima Que é o resumo Da quantidade de vida Que você tem A quantidade de sua De mana A XP Quando você passa O mousezinho Aqui em cima Que em muitos jogos Geralmente fica aqui embaixo A questão de XP Que precisa Porque é meio inútil Ter essa barrinha aqui E seria muito melhor Ter aqui embaixo No rodapé Tem a barra de buffs Que você não consegue Tirar daqui E colocar Sei lá Aqui em cima Do lado E tem um retrato Que é sempre o mesmo Só para dizer que você É arqueiro E não consegue mudar Você clica aqui E não consegue arrastar Para nenhum outro lugar E tem o resumo Do seu level Pois aqui também Tem aqui Nas informações Do jogador Existe uma taxa de XP Para o pessoal Que tem VIP ali Nas duas primeiras horas Pega Um buffzinho De 50% Então a taxa de XP Dessas pessoas Vai para 150% A taxa de habilidade É que quando você Está jogando Muito mais horas Do que o jogo Te permite O que acontece O pessoal Começa a diminuir Sua taxa de pilhagem Sua taxa de XP Sua taxa de habilidade Do efeito Que causa no monstro Para evitar bots Para evitar pessoas Que estão com macro Então O jogo Acaba te mostrando isso E também tem as blasts Que seriam o sistema De proteção Que seriam as bênçãos Você consegue juntar Aqui nesse jogo Se eu não me engano 5 ou 6 E elas vem com esse nome Aqui do mar Da rocha Do fogo Do ar Do vento Espiritual E etc Então seria mais ou menos isso Outra coisa que também tem aqui Que seria o tal do Exura É o sistema de skill De primeiros socorros Que é utilizado Um item chamado curativo Em inglês A bandagem Então você só clica ali E você já recupera Sei lá Uma pequena porcentagem de vida E no meu caso Recupera de 90 a 110 E eu só vou clicando Isso daqui tem um cooldown Bem mais rápido De 2 segundos ali Então eu clico E a gente consegue Coletar nos monstros Também Esses curativos aqui É algo que Substitui Porque ele não gasta mana Então digamos assim É uma regalia um pouco Para os players Para todos os jogadores Todas as vocações Tem isso Tá lembrando que Cada classe aqui Seja mago Bárbaro Xamã Arqueiro Cavaleiro Eles tem Suas próprias Habilidades Aqui comparativas Por exemplo Eu tenho Disparo duplo Já o xamã Tem o tiro duplo Já o mago Tem o tiro de fogo duplo Ou O próprio Como é que é o nome Do Olha o rei Safadinho Será que ele tá escutando Eu falar aqui Não conheço Não, não tá Aí o O próprio jogo Aqui tem O seu O seu A sua dinâmica Mas é tudo igual Você vai ter No Bárbaro No arqueiro No bárbaro No mago Uma habilidade Que vai empurrar A pessoa Você vai ter Uma que Subvida Entendeu Então sempre vai ser Compatível Assim as habilidades Sempre vai ter Uma habilidade Que dá stun Sempre que É Tiver alguma coisa Sempre vai ser Compatível Tem habilidade De paralisia No No arqueiro No mago No bárbaro No xamã E no guerreiro Tem Que é o cavaleiro No caso Tem Tem habilidade De empurrar Tem em todas as classes Então todas as classes Tem as mesmas skills Com nome diferente E com animação diferente Do mesmo jeito Que todas Tem aumento de velocidade Tem regeneração E etc Entendeu Então Sempre tem Sempre tem isso Então assim De tudo que eu consegui Explicar Comparando Ah mas é um jogo Igual Cara Tem histórias Tem quests Também esqueci de falar Que tem o sistema De quests Aqui Não sei se no Tibi Já teve O sistema Não sei se no Tibi Já teve O sistema Que você vê As missões Que você completou Mas aqui tem A gente vê O pessoal Que participou Do beta E tal Vendo muitos Vídeos No próprio Youtube De como fazer Tal missão E etc Aqui estava As recompensas Então você fica Com o teu histórico De missões aqui E as missões E as missões que eu ainda Não fiz Que eu estou Para completar Assim como O que ela dá De recompensa Estão vendo Então tem esse sistema Aqui Mas as vezes é chato Porque você não lembra E outra coisa Que não mostra Que não mostra O Black Desert Onde que é A missão Só fala aqui Segundo Tem uma historinha A questão Graças a Deus Apesar de aparecer Uma ideia estranha Você foi desafiado A ordenar criaturas E trazer Dar balde Mas não diz Onde estão Essas criaturas Isso é bem Problemático Aqui também Conhecendo a nova ameaça Relato de ataque Os bandidos Começarão a aumentar Na região Do pântano de coça E Igna Soube que você É um novo líder Organiza Os Igna Soube que Um novo líder Organiza Os criminosos Você precisa encontrar Alguém que informe Que tipo de ameaça Esse novo líder Busca informações Sobre o novo líder Dos bandidos Busca informações Aonde Então tipo O jogo não explica Aí você tem que ir Lá no site Joga no Google Líder dos bandidos Aí você vê alguém Que já conseguiu Completar essa quest E pronto Então Tem algumas que falam assim Ah vá para o sul Vá para o norte Aqui diz Capitão Baird Está sozinho No pôr de lá E não tem como Entregar uma encomenda De suprimentos Para Madame Filomena Entregue o barril Para ela Mas não explica Onde fica Essa velha Então fala assim A velha da floresta De Arar Ou de Anar Cara Sabe lá Deus Onde que fica Mas Enfim É Tipo Existe Realmente Essas questões Dentro do game Que você não sabe Se fica para cima Para baixo Para o norte Para a esquerda Para a direita Coisa que no Tibia Tinha muito disso Então você acaba Deixando Ou fazendo Com outras pessoas No futuro Depois que você Pega a leve Consegue fazer Todas elas Porque você está Muito mais forte E não perder O seu tempo Porque assim Se A quest Desse mais Experiência Para você Explorar Ou Para você Ter vantagens Em upar Upar Level Fazendo missões Seria muito melhor Um jogo só de missões Que nem Tentaram fazer Com o Icarus Online Ou que nem Por exemplo Até um determinado ponto No Tera Online Então assim Como o jogo está no começo Falta muita instrução Falta muita coisa Também tem aqui Uma setinha Que não explica O que que faz Como vocês podem ver Aqui Eu cliquei Embaixo da loja Não tem nem Isso daqui Você clica aqui Do lado esquerdo Tem informações Aqui os atalhos Que eu coloquei Mas tem um pequeno Tutorial Que eu tirei A opção O CTRL G Para abrir a guilda Mas eu não tenho Guilda Então não funciona O que é bem estranho Mas Nem clicando Funciona Mas se eu clicar Aqui em tutoriais O jogo Explica como que você Vai se movimentar Como que conversa Com o NPC Como que ataca A criatura Como que seleciona Um alvo Mas tipo Se você ataca A criatura Você já sabe Como que você vai Selecionar um alvo Aí ele explica Que apertando Barra de espaço Você consegue selecionar E trocar o alvo Então o pessoal Não presta atenção Nessas vezes Vamos abrir A própria bag A própria container E tal Como realizar Apilhagem Que são coisas básicas Que você vai fuçando Às vezes Entendeu Como adquirir A habilidade Abrir As configurações Das teclas De atalho Para colocar Os atalhos Em si Como usar Um atalho rápido Cara Eles gastaram Três tutorial Para simplesmente O pessoal Nem ler Eu não li Isso daqui Equipar item Você infelizmente Tem que clicar E arrastar Para alguns itens Você não consegue Só dar dois Cliques E o item Já ir Entende Então assim Dividir Isso daqui Eu aprendi Com o control Que você consegue Dividir Com o control E se você quiser Uma quantidade mínima Você só deixa O shift E você já está De um em um Isso eu aprendi Com o tutorial Então achei bem legal Coisas que as vezes O pessoal não presta atenção Também Então existe um sistema Assim de Tutorial no jogo Que a galera nem vê E que talvez não seja Nem bem divulgado Sabe Então Essa também É uma diferença Que no tib Você só entra lá Faz as missões E se que se vire Entende tudo em inglês Porque o tib É um jogo global Do mesmo jeito Que existe a tradução Aqui do Bloodstone Se você vai jogar Em servidor É pelo servidor Em inglês Até o nome dos monstros São todos em inglês Porque Traduzir o nome Para os brasileiros Não precisa É nome de bicho mesmo Então azar É melhor ter o nome assim E ter todas as outras coisas Traduzidas Na lista de batalha Aqui você consegue Mostrar os jogadores Consegue ocultar Ou mostrar Jogadores Mostrar ou ocultar Membros de guilda Consegue ocultar Ou mostrar Jogadores com caveira Que eu utilizo Dessa maneira Porque Eu sou arqueiro Mas xamã Precisa utilizar muito A lista de batalha Para curar alguém Etc Sabe Ou mostrar aqui Os summons Acho que Summons Ninguém usa Só que você pode Clicar aqui E configurar Se você quer Que apareça No primeiro topo Ali Quem está morrendo Por pontos de vida Ou Menos pontos de vida No caso do xamã Provavelmente Vai Quando tiver Numa batalha No pvp Vai usar aqui O decrescente Por pontos de vida Ou seja Quem tiver menos vida Vai aparecer por primeiro Que fica mais fácil Para o xamã Clicar e atacar Vida de xamã É bem mais complicada Do que de arqueiro Né E a princípio É isso galera Se eu esqueci De mais alguma coisa Para falar Para vocês Sobre O game Comparando Com o tibia Ou com outros jogos Que são em 2D Isométrico Que eu acho Que deveriam Começar a desenvolver Melhor Ah mas daí O que eu vou colocar De diferente Do tibia Cara Vocês podem colocar O bloodstone Ele não é tibia Ele colocou Vários outros elementos Do game Que ainda precisam Melhorar muitos Elementos Assim Né Que eu já expliquei Aqui para vocês Até a quantidade De ser só 100 Cara Que coloque 1000 slots Ainda assim É diferente Que é uma coisa Que não tem Nos outros jogos Entende Aqui você não tem Peso das coisas Por exemplo No tibia tem peso Aqui não tem Né Mas continua Ainda 100 Em outros jogos Você é 1000 Por slot Já que vocês Estão limitando A quantidade De slot Até a mochila Que mostra Que tem Que cada A quantidade De espaço Que tem Nas mochilas Lá no tibia Se não me engano Não mostra Né As mochilas Todas tem Só muda a cor E todas São 20 espaços Por isso Que lá Eles Foi melhor Fazer BP De BP De BP De BP De BP De BP Uma mochila Em cima da outra Então Já tem um negócio Diferente Lá todo mundo Usa o mesmo item Aqui não Aqui você tem que usar Item específico Para tua classe Aqui existe um sistema De raro Místico Épico E lendário Nos seus Atributos Dos itens Então existe realmente Essa questão Dentro do game Aqui Bom Se você gostou do vídeo Curta Compartilhe Então assim Bloodstone Online Não é tibia online É A mecânica De pvp É a mesma É parecida É target É quadradinho Você tem que clicar Você tem que clicar O sistema de lista De batalha É parecido E pegar Level É a mesma coisa É Resp E etc É a mesma coisa Porém Itens são diferentes Elixir de mana Poção de mana Poção de vida São diferentes Do que tem No tibia online O sistema de conversar Com os NPCs É diferente O sistema de Margenagem De item É diferente Então assim Tem muitas coisas Assim Tipo É só A questão Isométrico 2D E A textura Que são Semelhantes Porque a textura Do Bloodstone Ela é muito mais suave Né Existe uma renderização De 32 Né O tamanho Do quadrado Aqui É de 32 Só que tem Alguns monstros E alguma Algumas Alguns layouts Que eles são É 98 Deixa eu ver 32 vezes 4 Acho que é isso 32 vezes 4 São 128 pixels Ou seja É um quadrado Aqui 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 E aqui Pra fazer um único monstro Ou pra fazer Que nem esse tapete aqui Você tem 1 2 3 4 5 Então você tem Mais Aqui Tá vendo O quadrado branco Vocês tem Mais Pixels Ou seja O jogo Renderiza Aqui eu tenho 1 2 Entendeu Opa Aqui a Sprite Do Banquinho Tá em um único Arquivo Mas a Sprite da Cadeira Ela tá em 1 2 3 Tá em 3 Arquivos A Sprite Do Da poltrona Entendeu Como é que eu sei Porque quando você coloca Aqui ó Essa Sprite Aqui ó Ela tá em 1 Aí aqui tá em outro Aqui em outro E aqui em outro Quando você faz Isso daqui ó Então Isso foi O diferencial Do Bloodstone Porque ele O Bloodstone Ele aprendeu a utilizar O As imagens Dos desenhos Em 32 Pixels Só que É em 32 Porém eles multiplicaram Mais ainda O desenho Eles não Utilizam só os 32 Pixels Que tão ali Eles Chegam a utilizar 128 Pixels Então isso dá Um formato Muito melhor De textura E de qualidade Pro game Sendo muito mais suave E o jogo aqui É tudo uma enganação Não tem sistema De dia e noite Não tem tocha O jogo é claro Isso é outra diferença Grande Que pro Tibia Você entra numa caverna Não tá tudo escuro Aqui não Aqui é Porque é desnecessário O pessoal usava Boot de Tibia Luz Porque era muito ruim Você ter que Gastar a programação Com Um item mais Que a tocha Então Enfim É isso Mandar um salve Pro Will Rage Que tava falando Comigo ali No No chat Se vocês Notaram alguma coisa Que eu não falei Do jogo Comparado com O Bloodstone E com o Tibia Ou contra outros jogos Que talvez serão lançados Em 2D isométrico Poste aí nos comentários E tudo mais Vai que dá um Segundo vídeo aqui Mas Bloodstone online Não é Tibia online Beleza Então é isso Um forte abraço E fui Tô 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 Tum, 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 tum.